É, agora é oficial. Esse foi o pior encontro da sua vida. É, não sei nem o que tecer. Ah, não esquenta. Pior que isso, não pode ficar, né? Mas se ficar, eu posso te emprestar meus dardos. Já me salvar em muitos encontros. É, em matéria de relacionamentos, eu só consigo me dar bem comigo mesmo. Bom, boa noite, parceiro.